Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje eu vou analisar a conta de mais um membro de categoria 2 do canal do Rafão aqui. Se você quiser ter a sua conta analisada por mim em um vídeo similar a esse, é só se tornar membro de categoria 2 ou superior. Eu vou analisar aí seus personagens, suas cartas aí, os CTPs aí. Eu vou dar uma dica personalizada aí na sua conta, um caminho a seguir. Então eu já peço, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo aí. Eu me agradeço a todos os inscritos, a todos os membros do canal do Rafão, ao FelpMS aí, a Zero Two. Muito obrigado do fundo do meu coração. Bem, vamos analisar aqui a conta do Igor, tá? É o The Lord Eagle 12, tá? Como de costume aí, eu vou começar pelas cartas, né? Vamos ver aqui, né? Dá para ver, né? Pelo nível de agente aqui, né? Pelas cartas que a conta está bem no início, né? E eu estou vendo aqui que está faltando umas cartas básicas, né? Tem umas certas cartas no jogo aí que são Tri, né? E já pode equipar sem medo, tá? São essas cartas aqui, ó. Carta do Loki, né? Que tem ataque e tempo de recarga. Tem aqui a carta do Thor, né? Com ataque total, defesa. Tem até a carta lá da Lembulosa aqui, né? HP, ignorar a defesa. Aqui do Senhor das Estrelas. Aqui do Groot, né? Tem até essa carta aqui, ó. Do Homem de Feio com ataque de energia. Todas essas cartas aqui que eu falei até agora, dá para farmar no jogo. Em vários modos, em vários lugares, né? Tem essa carta aqui do... Esse cara parece o índio lá do Mortal Kombat. Eu sempre esqueço o nome dele, mano. É... Eu esqueci o nome dele. Eu não lembro mesmo. Mas tem essa daqui do Bispo, tá? Que é outro mutante. Eu sei que ele é mutante aquele outro cara lá, mas esqueci o nome dele. Tem essa outra carta aqui que é boa também, né? Aí vem as cartas Premium, né? Dá para você dar uma melhoradinha aqui já instantaneamente. Que é pegando essas cartas aí. Vamos ver aqui seus status totais. Aqui está muito baixo o ataque, né? Sem nada de tempo de recarga. Ai! É, meu filho. Dá um tapa aí nessas cartas aí, né? Não tem no... Quando a gente vai... Pelo menos era assim, né? Na escola, né? O pessoal fazia... Batia a carta, né? Colocava a carta lá. Era a carta do Yu-Gi-Oh! No meu tempo. Eu não sei o que o pessoal faz agora, né? Mas... Colocava as cartas do Yu-Gi-Oh! Batia, não sei o quê, né? Aí se você vacilava um pouco. Chegava o cara lá e... Fazia o rapa nas cartas. O rapa... Ele pegava as cartas e saia correndo, né? Ou o coleguinha lá que tinha... As mãos gigantes, né? Fazia o bafo assim, né? Aí as cartas viravam tudo, pegavam tudo, né? Você tem que fazer aí, meu filho. Bater o bafo aí nessa carta aí. Nesse deck aí. Trocar. Porque tá muito baixo, tá? É na brincadeira, tá bom? Isso daqui que eu tô falando. Na brincadeira. Só pra dar uma risadinha aí. Mas tem que fazer isso mesmo. Tá muito baixo. Fica difícil aproveitar o conteúdo do jogo assim. Tá bom, ó? Ó, HP, né? Não tem nenhum ataque aqui, ó. Vamos ver aqui. Tem ignorar defesa. Aqui tem 5% de ataque só, né? Ó, esquiva. Aqui tem um pouquinho de ataque de energia. Um pouquinho de ataque total aqui. Nessa carta aqui até que tá boazinha, né? Porque tem ataque, tem esquiva, né? Essa outra cartinha aqui da Shara. Um pouquinho de ataque. Mas é só de energia. Não é total. Aqui tem um total aqui, né? Acho que essa e essa carta aqui, né? Essa e essa daqui se salva. Agora o restante aqui. Tem que tirar logo, hein? Tá? Até essa daqui, né? Dá pra ver que você é um jogador antigo, né? Porque essa carta aqui é do primeiro aniversário do jogo. Esse daqui é do segundo. Esse é um jogador bem antigo, né? Parabéns, hein? Você conseguiu manter sua conta aí por todo esse tempo aí, né? Legal, hein? Mas quer voltar pro jogo agora? Não tenha medo não. Pode deletar depois, né? Vou colocar por cima dessa carta aqui e da restante. Dá pra você deixar essa carta aqui e essa, né? Porque tem ataque aqui, ó, né? Tem ataque de energia, né? Tem uns bons status aqui, né? Agora essa, essa e essa daqui, ó. Dá pra você trocar. Pega uma das cartas que eu falei ali antes, tá? Você vai ver como que vai subir o seu dano aí, tá bom? Então, principalmente aí por causa de ignorar a defesa. Porque o ignorar a defesa aqui, ele tem que estar aqui pelo menos 24%, tá? E tempo de recarga, quanto mais, melhor, né? E o ataque tá bem baixinho. Faz isso daí que você vai ver, ó. Sua conta subir, tá bom? E uma dica que eu já dou pra você. Tá? Esquece de buildar a mutante no começo do jogo. Você só tem que buildar. É... Os mutantes pra liberar a chefe lenda. E no caso lá, né? É... Quando eu falo mutante assim, é os chefes que dropam materiais mutante, né? Acho que o Cable... O Cable ainda usa o material mutante. O Cable é o Apocalipse, vai usar material mutante. Mas aí, a Wanda e o Rick Silver não usam, né? Mas tem que buildar eles aí até 6 estrelas pra liberar na escadinha de progresso lá. Os chefes lenda, porque pede, né? Eles pedem lá, é... Bater 6 estrelas o personagem. Completar a fase lá. Enfim, libere só esses mutantes aí. Tá bom? O restante você esquece. Você vai pegar todo o material mutante que você conseguir. Ou seja, a pena de Fênix ou o cristal lá. É rosinha, né? Você vai vir aqui no menu de fabricação e fabricar cartas, ó. Você vai ter que fazer isso, ó. Olha aí, já conseguiu uma carta mítica aqui, ó. Aqui tem um monte de cartas que dá pra você pegar e usar no seu deck, ó. Se você não quiser farmar aqui, dá pra farmar aqui na loja de suporte, tá? Tem aqui carta também. Ó. Tem aqui também, ó. Pra vir mais cartas aqui. Daria pra você tirar essa carta aqui da nebulosa, tá? Isso daqui também, ó. Se não quiser farmar aqui, tem missão dimensional. Ou seja, lugar pra farmar carta no jogo não falta, tá? Dá essa atençãozinha aí, né? E outra coisa aí que você vai ter uma missão, uma lição de casa, tá? É todo dia jogar chefe gigante. Todo dia você vai ter que vir aqui, ó. Operativo. Chefe gigante, mestre molde. Todo dia pegar essas fichas premium aqui, tá bom? Já não vai ser mais possível nesse passe. Porque eu acho que, né? Eu não sei como é que você... Há quanto tempo você começou a jogar. Acho que eu não tenho tanto tempo assim, né? Você tem... Você conseguiu completar o passe? Porque o que você vai fazer? Você vai ter que pegar a recompensa final aqui do passe. Que é essas 300 fichas aí. Somar as fichas aqui. Do chefe gigante. Tanto do molde, do galáxia, do do Dormamo. Pode ser o molde mesmo. Pegar essas 10 fichas. Somar. 600 fichas aí. Vim na loja. Aqui de baú dimensional. E trocar por uma carta premium. Você tem que ter um deck premium aí. O mais rápido possível. E pra melhorar a sua conta. Cartas premium aí. Às vezes você pode achar que elas... Ah, Rafa. Mas essa carta premium aqui. Do Cable. Não é tão melhor do que aquela carta do Loki, né? Ó. Vocês tem que lembrar que carta premium. Dá pra colorir. Ou seja. Colocar status adicionais aí. Onde essa mecânica de jogo só é possível em cartas premium. Então, tem que fazer isso daí. Tá? Fazer um deck premium aí. Depois vai colorindo as cartas. Mas aí é um assunto um pouco mais pra frente. O que você pode ir já fazendo aí pra adiantar a sua conta. É fazer chefe gigante todo dia. Pegar as 10 fichas, tá? E também... Vim aqui, ó. Na missão da... Quer dizer, na fenda dimensional. Tentar aí limpar uma ou outra fenda aí do seu amiguinho, né? Ou a sua própria. Completar aqui 100%. Pegar cubo de criação de carta que você vai usar muito mais pra frente. Se você já puder farmar isso agora. Vai ser muito bom. Tá bom? É... Sobre cartas é isso aí mesmo. Tá bom? Não dá pra... Falar muito ali do seu deck, né? Porque é um deck free, né? Quando o deck é free não tem... Muito assim, tipo... Alternativa, mano. É trocar o deck ali por carta premium. Tá bom? Vamos aqui nos personagens. É, ó. Eu tô vendo aqui que você não tem muito mutante. É, ó. Você não tem muito mutante aqui. Que já é um ponto positivo, tá? Esquece os mutantes. Faz aquilo que eu falei. Tá bom? Tem a Sharon. Esse traje aqui. É um traje antigo dela. Mas é utilizável ainda, tá? Eu não pegaria o traje novo se fosse você, não. Tem a impressão aí que o trio Parada Dura aí. Das queridinhas do dinossauro. A Crest, a Sharon e a Luna. Dá pra ganhar traje em breve, então. Se você pegar aí o traje novo dela aí, né? Que é do... Parece um robô. Não vai ser assim tão benéfico pra você. Mesmo na Black Friday. Tá? Ah, uma outra dica que eu posso dar pra você. Aproveitando que vai vir a Black Friday. Tá bom? Vindo a Black Friday aí. Os trajes vão ficar com 80... Com 50% de desconto. Ou seja, os trajes vão passar a custar aí... No desconto que é... 1.050 cristais. Vai começar a custar aí... 875. Quando chegar a Black Friday... Você vem aqui, ó... Desafio. Batalha lendária. Você vai aqui na primeira batalha lendária do jogo. E nem precisa pagar pra ter ela, tá? Você vai aqui... Na missão... Deixa eu ver aqui... Eu quero mostrar a recompensa. Na última missão aqui, ó... Quer dizer, na primeira batalha lendária... Nas missões aqui... Você compra... Esse traje aqui, Ragnarok, do Thor. Upa ele pro nível heróico... E você vai... E limpa essa fase aqui... E você vai ganhar já uma carta premium. Essa carta premium aqui... Ela é muito boa, tá? Pra conta iniciante. É muito boa. Já vai botar você um passo adiante aí. Eu já usei muito essa carta premium aí. Você que tá iniciando... Com certeza vai começar com o pé direito. Porque... Gastar aí... Tecnicamente... 875 cristais... Por uma carta premium... É um bom negócio, tá? Se você quiser também investir... Mais um pouquinho também... Dá pra pegar... O traje da Rela também. Você pega esses dois trajes... Você vai conseguir aí... Um CTP de energia também. Que isso aí você... O traje dela pro nível heróico também. Dá esse traje aqui... O traje do Ragnarok dela... E consegue um CTP de energia. Esse daqui são... Uma das melhores maneiras de adquirir CTP... De forma grátis no jogo. Tá bom? Vamos aqui voltar... Pra sua conta. Tem também ali os outros... Os outros pacotes extremos... Ali da Batalha Endária. Então se ele vai custar um pouquinho mais caro... Eu não recomendo gastar tanto cristal assim... No pacote, tá? É melhor você... Espalhar o recurso... Você comprar outros trajes... Melhorar aí, né? O conteúdo de forma geral. Eu costumo dizer... Esse jogo... Ele é um jogo... Horizontal, né? Um jogo horizontal... Você tem que espalhar recursos... Não pode ficar só num personagem só não. Entendeu? Você tem que... Espalhar recursos... Porque quanto mais personagem você tem... Mais você aproveita o jogo. Minha Sharon é boa aqui... Ó... O PROC tá baixo... Tá? Tem que ser pelo menos aqui... Ó... CTP tem que ser no mínimo máximo... No mínimo máximo... Tem que ser no mínimo aqui 200%, tá? Porque você vê... Não aproveita o dano, ó... Dá pra upar aqui... O PROC pra 200%, tá bom? Mesmo vale pro Homem de Ferro... Tá? Aumenta aqui o PROCzinho... Beleza? O 7 de ISO aqui... Tá legal... É Hulk Furioso... Sobrecarga mesmo... Não tem um... O Uruzinho aqui, né? A Sharon tem também... A Sharon já tem, né? Ó... Ataque físico, hein? A Sharon não causa ataque físico, filho... Tá bom? Parece aqui, né? Com da energia... Mas não é... De olho no que o personagem causa de dano, ó... Você vê que ela causa dano físico... Como que você sabe que o personagem causa dano físico ou de energia? Você vai aqui... Você abre aqui a página do personagem... Você já vê aqui de cara, ó... Entendeu? Ou você vai na habilidade e vê como é calculado o dano, ó... Dano de energia... 120% de ataque de energia, entendeu? Adiciona dano de energia... Ou seja... Energia, energia, energia... Dano de energia... Tá bom? Quando é físico, aparece físico... Quer ver, ó... Ó... Dano físico... Adiciona dano físico... Aí você vê aqui, ó... Primeiro status é o físico... Então é assim que você sabe quando o personagem... Tem dano físico... Ou de energia... Belezinha... Vamos aqui voltar... Ainda bem que dá pra deixar no CTRL V aqui... Pra quem quiser saber... Eu tô usando aqui... O LD Player, tá? É o... O... Aplicativo aqui, né? O emulador... É o LD Player, tá bom? Deixa eu ver aqui... O LD Player... Ele não é muito bom não, tá? Pra jogar conteúdo... Ao vivo, assim... Que eu digo, né? Tipo, chefe gigante... Ele não é bom... Mas pro resto do conteúdo aí... Dá pra usar de boa... Tá? Homem de ferro legal... É... Acredito eu aqui... Esse é o seu melhor traje... Muito bom... Esse traje é muito bom... Continua investindo nele aqui... Quando você começar a derrotar a lenda... Coloca o... Homem de ferro no nível 80... Você vai ver como que vai subir o dano, tá? Seu da lua aí... Legal também... Já tá transcendido... Vale muito a pena pegar o traje novo dele... Eu pegaria, tá? Quando vinha Black Friday... Pega o traje dele aí... O... Da série da Disney Plus... Vai valer muito, muito, muito a pena... Ó... O martelo de ferro legal... Né? Ele é um personagem free... Muito bom de usar... Só o CTP aqui... Que é um CTP de PVP... Né? CTP aqui... Cairia bem... Por exemplo... No Miranha... O Miranha é que ele é um personagem de PVP... Tá bom? Esse traje aqui dele... É meio antiguinho, né? Seria uma... Seria legal aí você pegar o traje novo dele, né? Traje aí... É... O... O vermelho, tá? O traje integrado... Do novo filme dele... Tá bom? Vai valer muito a pena pegar... Ele é ótimo no PVP... Porque senão tem muita opção no PVP não, né? Capitão Marvel poderia ajudar... Né? Mas... O Method agora tá meio enrolado... Se você quiser uma alternativa rápida e boa no PVP... É o Hulk, tá? Você dá o novo traje pra ele aí... O traje... É... Ele tá carecão com o martelo lá, né? Do Essência do Medo... Você equipa nele um Obelisco aí... Com proc de dano... E HP... O cara vai detonar geral... E com muita sorte aí... Equipar um Regeneração nele... É... Ele aí sendo a melhor opção que tem no jogo... Pra CTP da Regeneração... Tá bom? Vai valer muito, muito, muito a pena aí... Esquece o Wolverine... O Venom... O Venom é uma boa alternativa... Tá? Mas... Você já tem aqui, né? O Cavaleiro da Lua... Ele já tá até transcendido... É só você dar um... Um traje novo pra ele... A Viovinha também é legal, né? Mas... Tem que pegar o traje novo dela... Doutorzão... Deixa eu ver aqui... Dá pra pegar um traje dele de graça, tá? Mas não é de graça que eu falo... É tipo... Custa que dinheiro aí... Custa ouro no jogo... Ele tem um traje aí... Que custa ouro... Dá pra você pegar... Deixa eu ver... O restante aqui tá toda uma estrela, né? Deixa eu ver quem mais tá aqui... O Lock... Estou falando o Lock... Legal... A Hela... A Kamala... A Jane... Ó... Bons personagens aqui... Esses três aqui, ó... A Grito... A Kamala e a Jane... São bons personagens aí... E vale muito a pena... Um uniforme também... Tá até na Black Friday, tá? O Paelas aí... Uma Universal... Uma Combat... Uma Velocidade aí, né? Que de Combate... Vai virar Velocidade... Você vai estar espalhando... Bem os recursos no jogo, tá? E as três aqui... Funciona de Proc... Tá bom? A Katezinha também... É uma personagem Free... Mas ela é boa, tá? Ela não é ruim não... Você upar ela, né? Até pro T2 aí... Vai render bem no seu jogo aí... Tá? T2 aí... T2 aí... Não esqueça de... Ter personagens de liderança, né? E personagens de suporte... Por quê? Você tem que montar um time... Que... Seja funcional... Entre si... Ou seja... Tem que ter... Tipo assim... Na maioria das vezes... No seu time de... De três aí, né? Pra usar... Em Supremo... Tem que ter... Um liderança... Um suporte... E um causador de dano... Ou... Um liderança... E dois causadores de dano... Um passe um morrer... Tem o outro reserva, né? Ou... Um causador de dano... E dois suportes... Mas tem que ter no mínimo... Um apoio... Porque o jogo... Ele é feito com base... Nessa integração de personagens... Tem sempre um personagem... Que causa mais dano que o outro... E tem sempre um personagem... Que ajuda mais... Do que ele mesmo pode fazer de dano... Ou seja... Tem personagem que vai ajudar mais... Do que ele mesmo vai causar... Dano no chefe, né? Sendo... Esses personagens aí... É... O Senhor das Estrelas... Ele é liderança... Entendeu? Ele não vai causar dano em si... Mas... Ele vai bufar muito... O Homem de Ferro... Entendeu? Porque é que você colocando ele na frente... Ele vai bufar bastante... O ataque de energia... Olha ele... Aqui, ó... Ele vai bufar bastante... O ataque de energia, tá? Mas tem que aumentar aqui a... A masteria, né? A mastery aqui do personagem... Senão não vai adiantar de nada... É... A Shihuki... Ela em si não vai causar dano... Mas ela tem dano aumentado aí... Contra... Personagem masculino... Então dá pra colocar ela aí... Basicamente pra bufar qualquer um do jogo, né? O Golias também... Tem dano físico, né? Titânia também... Tudo personagem free do jogo... Fica de olho nisso, tá? Por exemplo... Não faz um time... Tipo vai esses três aqui... Entendeu? Porque... Eles não tem sinergia entre si... Né? É... Não vai ter tipo um aumento de ataque... Vai ser só três causadores de dano... Ou seja... Vai acabar não causando dano nenhum... Entendeu? É... Fica de olho nesses personagens assim... Tá bom? Então... O Ciclops também aumenta dano de forma geral, né? Mas como eu disse... Esquece um pouquinho os mutantes agora... Depois você foca nele... Foca nas cartas primeiro, tá bom? Eu ia falar do motoqueiro... Acabei esquecendo... Você fica de olho no proc... Do... Dos obeliscos, tá? Você só equipa... Obelisco... E tem a proc de dano... Como por exemplo... Esse daqui assim... Tá vendo? Ó... Chance de crítico... E o proc de 200... 180... Ou... 160%... Tá bom? Qualquer outro proc aí... Ou qualquer outro efeito de obelisco... Você nem equipa... Tá bom? Você guarda no inventário... Pra roletar... E pegar o proc máximo aqui... Do CTP de energia... Porque dá pra você trocar... O proc... Se você não gostar... Do proc... Tendo equipado no personagem ou não... Você escolhe aqui assim... O CTP... E coloca mudar bônus... Aí você gasta aqui... Né? Ó... Né? Que eu não vou gastar aqui desse meu... Que tá no máximo já, né? Você gasta... E tenta pegar aí... Um bônus melhor... Tá bom? Ah... Pra você saber qual que é... O bônus máximo... É só você vir aqui... O universo... CTP... Né? Aí você escolhe aqui... E você fica sabendo... Qual que é o... O buff máximo... Que dá pra conseguir... Em cada CTP... Beleza? O bônus máximo... O bônus máximo... É uma boa liderança também... Criamento ataque de forma geral... A Cersei... Sem meme, né? Ela virou meio que um meme no meu canal aí... É uma boa personagem... Também... Tá? Deixa eu ver aqui... Ó o Thor... É legal... Aí você escolhe... Seu Thor já tá meio caminho andado, né? Eu pegaria o traje novo dele... Tá bom? Eu pegaria sim... O mais novo... Esse daqui não... Esse traje aqui já tá... Já é antigo já... É isso aí... Ele que vai te ajudar... Na batalha de aliança lenda também... Tá bom? O Loki aí... De leite também... Tá? Seu Polok aí... E as outras aqui... Eu já falei, né? A Rela também é uma boa opção... Ela aumenta... Ela aumenta ataque de energia... Também como liderança... Tá? O treinador... Ele é um bom suporte... Ele... Mas tem que ter o traje... Você ter o traje pra ele aí... Ele vai bufar os outros personagens... É... Tem aí o Coulson... Eu não vi você com o Coulson, né? Coulson... Ó... O Coulson... Cadê ele aqui? Você tem ele liberado? O Coulson... A Shuri... Aqui, ó... Suporte, tá? Fica de olho nisso... O Coulson... Ele é um personagem de suporte... Se você ver lá nas passivas dele... Tá... Homem de dano contra vilão... Tá? A Shuri também... Tem um homem de dano contra vilão... E ela também que vai ganhar traje aí... No fundo do Pantera Negra... Já seria interessante você... O Paela... O Duendão... Com traje novo... Ele vira liderança... E suporte ao mesmo tempo... Um dos melhores do jogo aí... O Anciã... O Ancião... Com traje... Ela que custa ouro... Também vai dar... É... Um buff de dano elemental... E também liderança... Beleza? Porque não adianta nada... É só buildar... Personais que causam dano... Se não tiver apoio... Ou liderança... Você não vai estar aproveitando... O potencial dele... Beleza? Bem amigão... Igor... Essas daqui são minhas dicas... Que eu... Pude dar pra você aí... Pra todo mundo aí também... Que... Tá com o mesmo nível de conta aí... Vai... É... Pode... Aproveitar uma ou outra dica... Que eu dei aí... Se você gostou do vídeo... Deixa o like... Inscreve no canal aí... Obrigado por assistir o vídeo... Até o final... E até mais...